Oh, jardineira, tu estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu no gato, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu no gato, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu no gato, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu no gato, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu no gato, deu dois suspiros e depois morreu. Será que ele é? Será que ele é? Olha que a bebeira do Cacé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Vossa Nova? Será que ele é Maolé? Parece que é venciar Mas diz eu não sei se ele é Pode caber dele? Pode caber dele? Pode caber dele? Pode caber dele? José para vir aqui ao ladinho no cantinho E pegar a delegação de Serra Marpolis do Iguaçu Pegar o Reino e a rainha também Para puxar o município de Serra Marpolis do Iguaçu Júlio e a José aqui Aqui no ladinho Isso Preparam-se Serra Marpolis do Iguaçu Mais uma vez vai presente no nosso carnaval Olha que a bebeira do Cacé Será que ele é? Será que ele é? Olha que a bebeira do Cacé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Vossa Nova? Será que ele é Vossa Nova? Será que ele é Vossa Nova? Parece que é seu fiado Mas diz eu não sei se ele é Pode caber dele? Pode caber dele? Vamos lá, Senhor Raul! Pode caber dele? Olha lá, mochada! Vamos lá! Vamos lá! A apresentação que eu tenho do município De Serra Marpolis do Iguaçu Como é que ele é? Ei! Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei! Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar Você vai ter a grande confusão Eu vou fazer, tem que você cair Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá, me dá Ei, você aí Me dá o dinheiro 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 aí Ei, você aí Me dá o dinheiro 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 aí Ei, ei, você aí, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Ei, você aí, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Não vai parar, não vai parar Você vai ver a grande confusão Eu sei fazer, eu sei se você cair Eu sei fazer, eu sei se você cair Eu sei se você cair, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Ei, você aí, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Eu sei se você cair Eu sei se você cair Eu sei se você cair, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Eu sei se você cair, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu sei se você cair, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu compartei Eu sei se você cair, me dá dinheiro aí Eu sei se você cair Eu sei, eu sei, eu sei Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de braço Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de braço Minha cueca tava matada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava matada, foi um presente que eu ganhei da namorada Vamos! Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alumbi, vem a água vem do ribeirão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alumbi, vem a água vem do ribeirão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça faz xixi no poste e o gato faz xixi no chão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça faz xixi no poste e o gato faz xixi no chão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alumbi, vem a água vem do ribeirão Vamo lá! Tá bonito moçaco assim! Ei, seu nosso Carnaval aí vai ser! Olha a Colombina aí, gente, cima é o que vovô. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar o iê, iê, iê. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar o iê, iê, iê. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar o iê, iê, iê. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar o iê, iê, iê. E assim espero que ele também esteja abençoando a nossa folia e a nossa festa e também a viagem de retorno de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado ao Instituto Cataratas do Iguaçu pelo convite para estar aqui na tarde de hoje. Queremos agradecer então ainda a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a SAF, Serviço de Assistência Familiar do Iguaçu e a Fundação Cultural. Nós queremos ainda agradecer aos nossos apoiadores do nosso evento, a Fundação Cultural Foz do Iguaçu. Plano SAF ao Sr. Ferx Márcio Vieira. Muito obrigado. A Master Instituto de Odontologia, Saíde Ali Raial. A Sabrina Fantasias. Mufato ao Sr. Clauri Ferraro, a Ótica Mega Visão, a José Gomes e a Lindo Nogueira. O nosso muito obrigado. E agora vou convidar aqui à frente, eu gostaria que o nosso DJ, o nosso DJ largasse o nosso samba enredo de Foz do Iguaçu. O que eu quero convidar o reino regional Itaçu, Roberto Seixas de Irebaca, que tem 72 anos e também a nossa rainha. Para dar uma voltinha no salão, Narcisa Pereira Crafreira, de 66 anos, para dar uma voltinha. O que eu quero convidar o nosso samba enredo de Foz do Iguaçu, a Lindo Nogueira, que tem 72 anos e também a nossa rainha. Nós, na tarde de hoje, já abençoou a vida de vocês até este local para se divertir e brincar deste cada mal. E assim, espero que ele também esteja abençoando a nossa rainha e a nossa festa e também a viagem de retorno de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado ao Instituto Cataratas do Iguaçu pelo convite para estar aqui na tarde de hoje. Queremos agradecer, então, ainda à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a SAF, Serviço de Assistência Familiar do Iguaçu e a Fundação Cultural. Queremos ainda agradecer aos nossos apoiadores do nosso evento, a Fundação Cultural Foz do Iguaçu. A Fundação Cultural Foz do Iguaçu, ao Iguaçu, ao Iguaçu e ao Iguaçu, ao Iguaçu e ao Iguaçu, ao Iguaçu e ao Iguaçu. O nosso muito obrigado E agora Vou convidar aqui a frente Eu gostaria que o nosso DJ O nosso DJ largasse O nosso São Benredo de Ipaus e Iguaçu Porque eu quero convidar Os reis do amor Reis do Nau e da Silva E o meu com seis chances Que ele é da Caco Tem 62 anos E também a nossa rainha Pra dar uma voltinha no salão Capazapя do Nau e da Silva Onde esse dia Cris Tem 66 anos Pra dar uma voltinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Representando, representando a Associação de Moradores Porto Meira, do Grupo Verde, o senhor Dilson Paulo Alves. Chega aí o seu Dilson. Dilson Paulo Alves. Está aí, Dilson. Chega aí. Vamos fazendo essa frente para ficar bem bonito, né? Convidamos, jurado representando o conjunto Libra e do Grupo Azul, Malvina do Vale. Olha lá, não pode ver. Está certo. Convidamos então o carnavalesco Cleberson Coppe, do Rio de Janeiro, para vir aqui conosco também, numa participação especial. Cadê o Cleberson? Chega aí, Cleberson. Chega aí, Cleberson. Está escondidinho ali. Chega aí. Olha aí, já bateu a texetinha lá. Eu vou convidar ela para trazer uma mensagem para a gente. Não estava no script, né? Aliás, nós nem tínhamos combinado a Rosângela para dar um boa tarde para todos vocês. Nessa festa linda aqui do nosso carnaval regional, a melhor idade é a minha, é a nossa. Boa tarde, Rosângela. É, não estava combinado. Boa tarde, pessoal. Está fraco? Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que essa tarde vai ser com muita alegria. Daqui, nós vamos tirar a cidade. Em 2018, estaremos nós de Foz do Iguaçu junto com vocês. Eu agradeço a cada um, a cada presença de vocês, aos patrocinadores, a Deus que não me deixou desistir. Por um momento, eu pensei que não iria conseguir. É um desafio que veio para mim. Mas graças a Deus e graças aos apoiadores, graças à força do nosso amigo ali, de Santa Helena, que foi me inspirar, falando, vai, que é assim, e conseguimos fazer essa linda festa. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Rosângela. Obrigado a todos. Obrigado às nossas autoridades. E agora, os jurados, a gente dispensa a nossa frente para ficar à vontade no nosso carnaval. E os jurados, tomando aí os seus postos para a escolha da rainha e do rei Momo no nosso carnaval regional. Dizendo que nós temos, para o grupo com o maior número de integrantes, um passeio no catamarã. Nós temos uma rifa também, de uma bike, né, Rosângela? A rifa é R$ 2,00. É para ajudar, rifa, uma super bike que nós temos ali, né, a bike bonita, gente, da cor, a cor linda que eu gosto. Que é do azul, né, cor azul. Quem é do Grêmio aí, levanta a mão! Que é do Internacional! Você viu? Atenção, senhoras e senhores jurados. É fácil divulgar. Reinaldo e candidato à rainha regional terceira idade 2017. Nós teremos que ter, então, o desfile coletivo. E logo em seguida, o desfile do casal individual. Serão analisados entre os candidatos os seguintes critérios. Harmonia no desfile, fantasia e animação do casal. Tá bom? Aí eu gostaria, as notas, as notas serão, aí, os jurados escolhidos pela comissão organizadora do evento. Os mesmos gerarão da nota pelo casal de cada município, e não individual, de 5 a 10. Tá bom? Esse é o regulamento. Então, atenção, pessoal. Anota, pessoal, para especificar aí. É de 5 a 10. A harmonia no desfile, fantasia, animação do casal, e os jurados, então, poderão dar a nota pelo casal de cada município, e não individual, de 5 a 10. Tá bom? Portanto, nós teremos apenas dois casais concorrentes. Nós queremos agradecer aos nossos apoiadores, o senhor que está apoiando o nosso evento, ao Plano Sato, o senhor Félix Márcio Vieira, a Master, o Instituto de Odontologia, o Said Ali Raial, que é o Instituto de Odontologia de Pós-Iguaçu, a Sabrina Fantasias, Mufate, o senhor Cláudio Fihari, a Ótica Mega Visão, José Gomes e Aline Nogueira. Que coisa linda essas faixas aqui, gente. A faixa de reino e rainha do carnaval. É fantástica. As faixas, né? E também, aí nós teremos um prêmio e uma lembrança para o reino e rainha do carnaval. Prontinho aí, a banda! Vamos chamar o primeiro casal, então. Seguir pronto. Aliás, um coletivo e depois individual. Começando, então, chamando o município de Santa Helena. Candidato a reino e rainha do Eribe Petri e Elvira Schneider. Candidato de Serra Láctea do Iguaçu, Acelino R. Estrela Láctea do Iguaçu e Eva Terezinha vai sair bem! Chegando aqui na frente, só atenção aí! Vai sair bem! Vai sair bem! Chegando aqui na frente, só atenção aí! Vai sair bem! Abre apresenta a dois! Comidado! Abre apresenta a dois! Abre apresenta a dois! Abre apresenta a dois! E aí Pantelena Acrobatro Vermelho Pantelena, o candidato a reino e o Eribe Petri A rainha, a candidata, Elvira Schneider O que é que é? 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 O 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 que é? Candidato, Asselino com S. Asselino? Ele falou pra mim, ó. Meu nome é Asselino com S. Rock Steinmetz. Eee, como é que você está gravando, senhor Asselino? Aqui? Lá na sua terra. Ah, isso já é que não chame. Foi bom, foi bom. Só que a primeira tem uma treinada. E tá gostando de gravar aqui? Bom, bom. Boa sorte, então, tá? Vamos lá na outra forma, hein? Boa tarde, pessoal de Serra Nossa. Aê, senhoras e senhores. Boa tarde, aí também o pessoal lá de Patro Dragado. Sem vocês, nós não estaremos fazendo essa linda festa. Não importa quem ganhou, o importante é participar, certo? Todos vocês estarem unidos. Não é querer tirar um casal. E pode voltar com o Pote Passu no ano que vem. E a gente também levou no casal daquele Pote Passu. Obrigada, majorita, obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Tá baixo, tá bom? Primeiro, vamos anunciar um casal. O casal vencedor do Carnaval Regional 2017. Que vai representar o seu município do Carnaval do ano que vem. Quem mais visitou na terça e na terça e na terça e na terça e na nossa. Mas o Guarçul vai estar lá. Nós vamos estar lá. Cominamos para receber... Um... Um... O que é isso? 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 Amor, né? Eu não sei o nome, mas eu gostei. Gostei muito. Da Sabrina Modas, também, de fantasias, que também não cederam, as fantasias Também entrou comigo, falou, vamos junto, é pra fazer alegria dos idosos, tô sem você. mobile, você tem samba no pé? Eu tinha uma vez, agora eu não acho que eu não tenho mais não, nem quero começar Mas hoje é dia de diversão e alegria, né? Vamos deixar pra quem tem o samba no pé Com certeza, eu acho que você deve pegar aquele casal maravilhoso ali, ali tem muito samba no pé Agora nós vamos para o Mestre Sala e Porta Bandeira, muito obrigada, Rosane Obrigada a você Agora, como nós prometemos pra vocês, nós vamos conversar com o Porta Bandeira e Mestre Sala, né? Vamos conversar com o Júlio, que é o Mestre Sala, aqui nesse Carnaval da Terceira Idade Júlio, fala pra gente, não tem idade realmente pra se sambar? Não, não tem idade não É sempre gratificante estar fazendo com que... Tem muitas pessoas aqui que nunca viram uma fantasia de perto mesmo E é maravilhoso poder proporcionar pra eles essa maravilha que é o Carnaval, né? Fala pra gente um pouco dessa fantasia Então, isso aqui é uma fantasia típica brasileira mesmo, né? As cores são brasileiras Essa fantasia vem de São Paulo, né? Fornecida por uma empresa aqui de voz mesmo, que é a Sabrina Fantasias E nós somos dançarinos, né? Que fazemos parte do elenco dessa empresa, né? Obrigada, hoje você tem muito o que mostrar, né? Já tá sendo bem cotado aí pra tirar as fotos, inclusive, com a terceira idade Já tão mostrando, nossa, eles adoram, eles veem assim o olho deles, ver o olho deles brilhar mesmo, assim, ficam eufóricos mesmo Pra tirar foto Agora então nós vamos falar um pouquinho aqui, se vocês me acompanham Que eu vou falar com a Josi, que é a porta-bandeira aqui neste Carnaval da terceira idade Josi, fala pra gente dessa fantasia, como é que você está se sentindo aí dentro? Um pouquinho quente, mas é ótimo, é muito bom fazer parte dessa festa O Carnaval sempre é uma época muito boa, né? Muito divertida E espero que todos aproveitem Você é dançarina aqui de voz, né? Sim, eu sou dançarina da Churrascaria Show Brasil Nesse momento aqui, como é que você se sente estar participando desse Carnaval da terceira idade? Nós estamos muito felizes pelo convite, agradecemos, né? É muito bom, cada participação que a gente faz, ver a alegria das pessoas, participar desse momento feliz É muito bom, muito bom mesmo É, agora nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho, um pouquinho do samba deles aqui pra vocês E é a TV com voz na cobertura do 12º Carnaval Regional da terceira idade Com vocês o mestre sala e porta-bandeira, Júlio e Josi É, agora nós vamos mostrar pra vocês A"... A... E... A... A... E aí... O mine... E aí... E sabe o que a gente vai? 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 E aí 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 E aí